É isso mesmo, eu procuro na lista, é isso mesmo que eu vou fazer, reunir a turma toda aqui pra um chá. Sete amigas, vinte anos depois, o que terá mudado na cabeça de cada uma delas? No reencontro, as fantasias de ontem, a realidade de hoje, elas por elas, estreia hoje, sete da noite. Por que a senhora comprou Minerva pó? Antes de mais nada, porque com Minerva eu faço economia. Mas outras marcas também prometem economia? Pode ser, mas nenhuma delas dá limpeza que eu quero. Com Minerva pó, a roupa fica limpa, do jeitinho que eu gosto. Azaleia 82, uma coleção pra você não esquecer. Para matar, imunizar, desinpertar, imunisservice. Dendetização especializada. 266-4846-2345557. Olha só, Doriana, tudo nela é melhor. Cada vez mais sabor, num potinho pagana. Vem comigo, vem, vem. Ai, você é o meu, Tânio. Vem comigo, senão eu não sou mais ninguém. Vem cá, vem pertinho, assim. Eu quero essa loura pra mim. A vida me leva a você. Doriana, não dá pra esquecer. Olha lá. Mas temos a cantar. Gosto dura, sem fim. Velho, olha a fila, xará. Deixa um pouco pra mim. A mamãe e o papai, os filhos também. Onde o pão a calar, seu sorriso, meu bem. E espalhe esse sorriso por aí. O sorriso gostoso de Doriana. Hoje, estreia. Borboleta na cabeça. Caso verdade. Ah, Brom, meu velho, olha. Eu sonhei com uma milhada. Toda noite você sonha com milhar. É com dezena, é com centena. Acaba o Juca, bicheira, levando todo o dinheiro que eu ganho no meu amendoim. Vovó Ana sonha com o número. A sorte está lançada. Borboleta na cabeça. Caso verdade. Apresentação Joana Fong. Estreia hoje, cinco e meia da tarde. Beleza 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 hoje, cinco e meia da tarde. Tchau.